Caros amigos da Red Globo, mais uma vez aqui novamente com vocês, ao vivo e a cores, desta vez agora, no chão do YouTube, show 360 graus. Estamos aqui no Raymond James Stadium, novamente, no estádio do Buccaneers. São 6 horas da tarde, o show está programado para I7, supostamente estaria escuro, mas ainda no horário de verão está bem claro. Aqui está a galera chegando aos poucos, os fãs de carteirinha vão ficar no pé do Bonovox. Estaremos acompanhando aqui ao vivo a entrada do Bonovox e a banda. Diretamente, Tampa, Florida, Estados Unidos, YouTube, 360 graus.